Classe Batedor disponível, nova aparência, Marcela se juntou ao Esquadrão, grandiosíssima Marcela, tropa, ah é, os heróis eu não posso consumizar, só as tropas, eu posso mudar seu nome, meu querido? Como é que eu mudo seu nome? Acho que não dá bom o nome dele não, gente Que triste, meu, não é possível isso Que coisa a gente joga na internet How to change names, Gears of War Tactics Tem que ser, velho Na baixa do personagem, tem uma opção especial, name Aqui, velho Oh, 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 oh Cara, tá gigante na tela aqui, velho Quem vai ser? Qual sub que quer ser aí um Cara pesado, velho Cara pesado, pesadão O Andy quer ser a mina, ok Eu quero ser o negão, ok Você vai ser ele, então Godric Codinome Pô, eu não posso colocar o codinome, zoado Zoado Muito zoado não deixar eu colocar o codinome, velho Vovô Vovô, tem Vaqueira Vapor Vandalismo Valkyria Vale nada Vala Unhas turbo Tudo nada Táxi Talha Tudo Tagarela Sussurra Suco Sublime What the fuck, velho Não Não, com certeza não tem esse codinome, Godric Tem idiota pro Godric Acho que não tem, não Tem pato Passarinho Pantera Papai Padre Ok, tá só melhorando, velho Mata parente Eita 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 Porra Que Senhor, eu queria apresentar pra você o soldado mata parente Que porra é essa soldada, vocês tinham uma malca com o codinome aqui, velho Que é papai, ok, enquanto eu vou ter que ser papai, então Papai Sobrenome, a gente pode botar o Gurney, só mesmo Todos chamam agora o Godric de papai, tá gente, por favor Papai e Godric Eita Não tem nada, velho, não tem nada, não tem nada, não tem nada Ah, aqui que muda Fala uma cura aí, Godric Gente, calma, você tem dois soldados, os primeiros são o Godric e o Andri Vou fazer todos vocês possível, mas por enquanto só tem dois, pra customizar Vermelho Tem o tom de vermelho Mas o que é isso, meu? Não, 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 não Nossa, porque que não faz tudo de uma vez só? As cores do bagulho, velho Visual, penteado Será que tem um moicano aqui? Nossa, velho Que tipo de jogo de customização tem um moicano, cara? Tudo errado, velho Laterais raspadas É o mais perto de moicano que a gente tem, velho Careca Bárbada Tem que ter barba aqui, não é possível, né, velho Tem que ter barba Amante bandido Olha o nome das barbas, velho Amante latino Que porra é essa, velho Barbudão Bigodão descolado Vou mandar eu chegar na barbaia Manda aí um bigodão descolado Que hoje eu tô ousado, velho Latino? Amante latino É o Godric Tá aí, Godric Você será o amante latino Conhecido como papai É, cadê? Tem que botar uma roupa que valorize o seu muque aqui, né, velho? O cara tá no shape aí Vai pra academia todo dia, velho Tem que valorizar o shape, velho Do cara, né? Agora vamos pro próximo Que vai ser... Andrei Sobrenome Qual vai ser o seu sobrenome André Ok, André Então vamos pro codinome Que é a parte legal Qual vai ser o seu codinome, André? Anjo Apolo Aranha Arapuca Arrancadedo As Bandidagem Banjo Barracuda Baterista Bigorna Bispal Bomba Brutal Bulldog Bum Codinome Bum Que ele explode as pessoas É, o Godric papai é colocar mamãe, né, Bruno? Tem mamãe, será? Tem que ter, velho Se tem papai Nossa, não tem Tem mané Mané? Da zona Tá lá, já achei Já achei Andréa Da zona Caramba Ai, mano Dado também é muito bom Mas da zona Foi incrível Foi incrível Eita que pariu, velho Venha conhecer a Soldada da zona Como é que é, senhor? Soldada da zona Sobrenome Fé Camisa Onix Camisa Onix Caraca, dá pra colocar barba? Ah, não Aí é um jogo muito diferente do seu tempo Aí sim, velho Aí, ó Aí sim, caralho Andréa da zona Andréa da zona Não gosta de fazer bigode Latina Todo mundo se latina Foda-se Nossa, cara Mano Que parada feia, velho Mano, os cabelos É o mesmo corte Pro masculino e feminino, velho WTF, cara Os caras não pensaram Dois segundos Vai então A gente tem um NPC No começo aqui Que é mulher Customizada Vamos colocar uma cabeleira? Não É tudo igual É o mesmo corte É o mesmo cabeleireiro Não tem, velho Aí, ó É a mesma coisa, velho Nossa Que triste, velho É melhor você ficar de boné mesmo, cara Pra evitar decepção Tiro latino Cara, que triste, velho Bom, Andréa A roupa dele era branca Na XCOM, velho Tem outro tom de branco aí Vamos miscar Esse poeira aí Minha customização Realmente deixou a desejar Que é a parte mais legal Do tipo de jogo Nada que alguns mods Não resolvam, mas Deixou a desejar Esse bonézinho aí Também tá Tá foda Não dá pra customizar, velho Vou meter um Vou meter um óculos aqui Da Night, velho Ah, não dá pra customizar A cor do boné, velho É uma bosta Caraca, a customização é triste Olha, velho Ah, é foda A roupa branca e o boné Você não pode pintar, velho Aí é complicated, né, velho Muito complicated Não tem, mano Não tem, é o único óculos que tem Ah, não tem, velho Só tem que tapar olho e óculos de sol Não tem capacete, velho Não tem capacete, velho Não tem nada Tá em falta capacete aqui na parada Vou botar uma bandana aí, ó Uma bandana na parte inferior Toda misteriosa Toda misteriosa É, bicho É triste, triste Como é que põe a porra da perícia Gano de impacto Disparos dessa unidade afastarão o alvo O que foi que eu coloquei a roupa? Cadê? Cadê? Ué Sumiu? Aqui Qual foi o metal que eu coloquei? Nenhum? Então tá Aqui Aparentemente não dá pra colocar as perícias aqui, né Só na hora da batalha Granada de fragmentação Granada de steam Não vou deixar ele caracar steam mesmo É, a customização dá pra ser bem melhor, velho Dá pra ser bem melhor Justiça bruta Abata 5 ou mais inimigos usando gears resgatados Ok O contate localizou soldados do Echo 5 que foram sequestrados pelos Locals no local da emboscada 5 sinais até a origem e resgate dos gears Tá, ok Máximo de unidades, 2 Necessário Ok Vou ter que levar o Gabe Vai levar todo mundo, velho Pô, realmente não dá pra colocar as perícias aqui, velho? Coisa estranha Aqui, árvore de perícias Perícia ativa O avaliado recebe mais um de ação Regenera 100 de saúde para o avaliado Cirurgião ou excelência? Pô, é bom ter um cirurgião, né, velho Recebe um de ação Quando a sua unidade abate o inimigo Tempo de recarga da habilidade de ataque com motossé reduzido Hum Pô, isso aqui, velho Aqui Alvos comando 50% de saúde Recebem 100% de regeneração de suas perícias Ok Esse aqui é bem bom, velho Quando a galera tiver morrendo Põe esse aqui Aqui A gente tem mais pontos? Não Goatrick Você pode ser um especialista ou um demolidor O que você quer ser? Conhece Halo Wars RTS de Halo? Não Diga, sua vulgação O que cada um faz? Eu sei tanto quanto você, meu querido Vai pelo nome E a gente vê Especialista Deixa eu ver Hum Muita coisa de ataque crítico Especialista Se o disparo bater o alvo Ele explode E causa 300 de dano a todas as unidades Em um raio de 4 metros Caralho Se estiver com o ancorado quando terminar seu turno Essa unidade regenera 20% de sua saúde máxima É bom esse aqui, hein Demolidor Demolidor Então Tira o explosivo O dano a explosivo de sua unidade aumenta em 25% Quando sua unidade entra em patrulha O tempo de recarga de todas as suas perícias é reduzido em 1 Vamos pegar a âncora curativa Pode ser que te ajude Já que você tem que ficar parada E André, você não pode ser nada Porque você não subiu de level Que você é um inútil É isso Triste a vida Ok, vamos lá Agora você pode escolher quais unidades enviar em missões Essa missão permite apenas 2 unidades Para trocar uma unidade, selecione remover e depois adicionar a unidade para escolher um novo soldado para essa missão Pô, mas eu sou obrigado a levar o cara, velho Aí é foda, velho Vamos começar com o... O nosso querido aqui então, né O Gautrek As próximas vão ser quem? Eu vou passar por todos os subs que estão ativos aqui na live, Zoom Antes de ir para a galera dos VIP e tal Então, bora lá Só para levar dois nessa porra, né Vamos lá, papai Ai, papai Lê aí, meu querido Temos a localização dos prisioneiros que os grubes fizeram O que eu acho? Os desgraçados estão processando os guias em casulos de tortura Por isso a gente tem que ser rápido Assim que a gente der as caras, os grubes vão começar a matança Pera aí, só terminou de responder o zap Pronto 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 Para de chamar atenção com essa armadura, hein, papai O tempo está passando para o nosso pessoal Agora é só a gente Um esquadrão inteiro só iria nos atrasar Liberte os prisioneiros Iuuu Beleza, vamos em frente Beleza Tem save essa porra, velho Como é que é? Ah, não tem save Mas eu não tive a mão da Iron Man Como é que não tem save? Ok, ok, ok Vamos andar à esquerda O melhor que está mais perto Sem problema Ok 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 Pode deixar Uma patrulha de leve aqui A gente manda o papai agora vir aqui Vem cá, papai Vem cá, papai Opa, eles estão na direita? O cara deu um leve bug na arma deles Vocês viram ali? Granadeiro, fodeu Fica mais difícil quando ferido Ataque imediatamente se você chegar muito perto Ihhh Cuidado Granadeiro chegando Mantenha ele longe Aquela Nesher é um problema Resgate pisioneiro em 14 ou menos turnos Fodeu Ok Vou ter que correr lá Faz o seguinte Vem para cá Caralho, velho Que maior galera aqui Olha lá Noooooossa Eu achei que ele tinha essa galera Noooooossa Eu não posso chegar perto dele O casulo de tortura Não dá pra dar mais zoom que isso aqui Não dá pra ver o que está acontecendo ali dentro É uma leve complicação aqui na nossa situação Se eu marcar pra cá a parada Eu vou me arriscar um pouquinho Mas... Eu não sei, vai dar bosta Eu me desesperei que não apareceu quatorze turnos Caralho, o bicho tem mil de vida Eu vou confiar no 45 45 é uma chance boa Vamos dar Errou Acertou Se liga, quando granadeiros ficam putos É como se nem sentissem dor Vamos pra eles Ah, eu não estou confiando em deixar algum outro aqui não Mas não estou com medo Vou deixar ele aqui Vai dar merda se eu deixar ele ali, certeza Beleza Eu ia tomar um tiro bonito se ficasse ali Eu ia tomar um tiro bonito se ficasse ali Peso pesado em prontidão Peso pesado em prontidão Cara, o cara sem misericórdia, velho No seco Assumindo posição Entra esse papai pra cá Me apresentando Ah, que conveniente você ficar aí pronto pra ser executado embaixo da parada né Você já está melhorando 49 Se eu ficar parado aqui eu vou tomar algum tiro É bom terminar de matar esse cara aqui, velho Só por garantia Está pronto Se prepara para o ataque Se vai ser planqueada agora Se vai ser planqueada agora, eu me fodi velho Se vai ser planqueada agora, eu me fodi velho Tá foda aqui cara Tá foda aqui cara Ah 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 Vou mostrar a saída Estou acabando com eles Vamos lá Esse aqui não é granada dele, então Se fodeu meu irmão Uh Tá salvo, tá salvo Gostei de ver Peso pesado em prontidão E agora nosso papai tem mais ação pra fazer aqui Bom, papai ele tem o tiro de explosivos Se ele matar o cara Ele vai dar o dano do cara que está de trás provavelmente Então, um tiro aqui Papai é bravo velho Não é execução não, eu quero tiro explosivo Pior que agora o cara se escondeu né velho, não vou conseguir acertar ele ali Se eu vir para cá acho que dá 10% Como assim velho? Obstrução O cara pegou cover caído né velho É o melhor locust do mundo Deixa eu me curar de novo aqui vai Porque aqui o pai é forte velho Eu posso dar mais quantos tiros? Os dois Caralho velho O papai está sem freio A arma do papai é muito grande A arma do papai é muito grande Eita, eu não tinha como saber que esse cara estava ali velho Vamos fazer rolar Pior que os dois, os dois pegaram cover velho Eita, o cara só soltou o peso da arma velho, nem fez nada Pode mandar mais Ele só largou o peso Olha lá Não precisa fazer nada velho O cara só larga a arma Tô de patrulha Eu não vou conseguir atirar nele ali Dei bastante ação aqui para o Gabe Então, Gabe 10% é uma merda 10% é uma merda Eu não sei o que tem movimento aí né Ufa, ainda bem Não esqueça o temporizador Temos que resgatar todos logo 10% é isso que eu ia me foder Tem mais chance com a pistola? 16 Não Ali eu vou tomar tiro Aqui também eu tomo tiro se eu tirar nele de volta Caraca, esse aqui foi No detalhe Essa bagaça dele Obstruções 68 Que ele pegou um cover ali Como é que eu tenho visão? Daqui eu tenho visão? Hummm 75 É melhor Toma aí malandro Agora é a vez de papai Como assim não matou o cara velho? É papai Você vai tomar um tiro aí papai Vou ter que recarregar Vou ter que recarregar Nossa Vai pra bala Pode deixar O campo de batalha é limpo hein É ó jogo Tem uma caixa ali Tem uma caixa ali Montem você de volta soldado Pegue uma arma A batalha ainda nos espera Será? Sim Quem é você minha filha? Eu não sei qual é o seu nome Se eu tenho uma ação então Positivo Positivo Olha lá Tô de olho aqui Tereza É a vez deles Vem na mira Você não vai ficar tirado aí né Uff Susto Nossa Isso agitou as coisas Inimigos chegando Nossa amiguinha Isso vai ser bom É vai ser bom pra quem? Pra mim que não vai né A granada dela é a granada de suporte Toca a mim 81% Vamos matar esse cara aqui Porque ele dá muito dano Grita aí mano Pode deixar Caraca Esse cara ainda conseguiu fazer uma marcação A marcação velho Puta merda velho Não é possível Eu vou ativar quantas marcações se eu sair correndo aqui? Porque eu quero correr pra cá ó Só corre mano Só corre Só corre Senão você vai tomar wipe velho Eu vou ativar quantas marcações se eu sair correndo aqui? Eu vou ativar o cara pro ataque Esse cara está muito na maldade Ele vai acertar Que filho da puta velho Não papai Tomou Nossa velho Papai caiu velho Papai caiu bonito ali Reanimar Gostaria duas ações Gostaria duas ações pra fazer isso Pera Andando Quero te ajudar Tem granada aí papai Tem granada aí papai Vamos nessa Se eu quiser matar esse cara aqui Eu teria que... Eu teria que... Eu não sei, calma Ele tem granada ações? 3? Eu posso matar esses 3 Machucar ele E tentar finalizar com... Com o tiro É o que eu posso fazer Lançando granada de fragmentação Se fudeu Papai é brutal Diga o meu pequeno amigo Diga o meu pequeno amigo É a hora da vingança papai Tô a caminho Sem prisioneiros Sem prisioneiros Já perdi a conta aqui Tu se fudeu Sim Agora quem se fudeu é o canha do outro lado lá velho Esse se fudeu grande Fazer o seguinte velho Fazer o seguinte velho Puta granada esse fim não chega lá Puta merda velho 10% Fudeu clã Fudeu clã Se eu instaurar a vida Vai ativar o negócio dele? Acho que não Acho que não, né? Beleza, beleza, beleza Eu sei que esse cara é dotado de capacidades incríveis Mas corre, mano Ainda bem que eu me curei Ufff Tão bem, tão bem O game ta vivo, pessoal Não, não, ufff Nossa, cara Não Olha que susto Susto Papai é a sua vez Será que papai consegue flanquear bem aqui? Eu vou deixar ele exposto aqui Já me liguei em você Aqui Nossa, ela também tem a skill de cura velho Perfeito Olha, eu vou arriscar Vou colocar o papai aqui É que aqui não indica tão bem quando você vai flanquear o cara velho Aqui tipo, seria a melhor posição Que eu acho que aqui eu consigo flanquear ele Então Então, mas se eu jogar granada de vida agora Eu vou tomar tiro desse cara aqui Por isso que eu quero matar ele antes Vou tentar fazer isso Vai, vem pra cá 80% É, não vai matar Só se der crítico 65% de chances Vai papai Interrompeu, tá bom Tá bom, interrompeu, tá bom Agora a gente pode finalizar o cara aqui Mais uma corinha aí Papai Papai Não tem movimento Você também não É, Gabe Só tem você agora, meu querido Quantos porcento tem pra acertar esse bicho aí? 80%? Esse cara aqui, provavelmente ele vai conseguir chegar aqui no próximo turno Então a gente pode vir pra cá Beleza Não, ele não tá na patrulha Mas agora ele vai tá Inimigo morto Pode deixar Os homens estão se movendo Toma Tô quase sem munição É pra onde? Hora de acelerar Nossos guias estão ficando sem tempo Cinco turnos, velho Cinco turnos, velho Ok Então vamos rushar que a gente não customizou ainda, né, velho Porque... Será morrendo danada Primeiro deixa eu ver se eu mato esse cara aqui 48 Poderia tentar vir aqui E tentar melhorar essa chance Pegando uma posição mais perto Por causa da arma Pior que não vai matar um tiro Porque meu tiro dá 230 Ele tá com 278 de vida É... Bom, ele vai se mexer provavelmente Então se eu deixar mais uma patrulha Não preciso nem me arriscar Examinando agora Vamos tentar rushar lá pra salvar o outro agora Entendido Segundo o casulo ao alcance Iniciando o resgate Vai lá Beleza Nossa, tem um cara ali, agora que eu vi Tudo pronto O cara tá ali só... Só de olhinha Cinco turnos eu chego ali, velho Se não tiver mais ninguém Fica... Aqui Acho que ele não consegue te flanquear Acho que ele não consegue te flanquear Acho que ele não consegue te flanquear Quantas direções tem? Dois Assumindo posição Manda ver, tô pronto Corre aí, malandro Deu certo, mas ele não morreu Caraca, velho O cara tá com vontade de lutar Eu tô ouvindo Recarregando Me apresentando Tá pronto A dublagem tá engraçada, velho Um XCOM com dublagem Tudo o que eu queria Hum... Será que ele não vai pegar a obstrução do carro, velho? A caminho Nossa, tem uma chance de acertar o outro lá atrás Eu não sei como Esse cara aqui Que tá sem cover Eu tenho 10% O outro cara Do outro lado Do mapa Eu tenho 71 Eu acho que o de 10 eu acertava Entendido Ae, velho Caramba O cara não morria, velho Aham É que fodeu Eu vou tomar um tiro de graça, velho É 300 de dança É 300 de vida É 300 de dança É 300 de vida O que não fala se patrulha vai ativar a patrulha dele Vou testar Tá, não ativa Beleza Perfeito O bicho até começou no chão ali e bateu a cabeça no armário, velho O bicho Oi caralho, o cara atirou no meu pé aqui, velho O agente se apressa ou os guias morrem Calma, meu filho Cara, o Gabe tá com pressa agora Positivo Vamos patrulhar a patrulha do patrulheiro Vai lá Pode mandar mais Não, não manda mais não Vai lá Não, não manda mais não Eu tô bem, eu tô bem Não manda mais Pô, só queria que viesse alguém com capacete, né, velho Porque... Também toca, boné Volte para o APC Pode deixar Ponta de controle alcançada Ordem é sobreviva, soldado Ela é uma pesada também Eu vou chutar que vai abrir algum buraco por aqui, velho Um leve palpite Já dá pra ver o objetivo Armando uma área de matança Cuidado, atividade Locust Vem Locust bloqueando a nossa saída Acaba com eles Nossa Seria uma pena se as únicas pessoas que tem granada estivessem do outro lado do mapa, né, velho Aguardando ordens Tô a caminho Próximo motor, nós chega a nossa granada Não vamos ficar muito perto Quantos porcentagem a gente tem aí? 78 Então 78 A gente tem 6 tiros Eles são 8 Não adianta ficar aqui Volta um pouco A parte boa A parte boa é que eu vou cumprir a missão ali Que eu tenho que matar mais dois Com os soldados desgastados Com os soldados desgastados Com os soldados desgastados É isso Vamos lá Fogo no buraco Ah, se eu não tivesse ecoado eu tinha me fudido muito Ah, vá, aqui é 53 Bom, você tem a granada, né É Ultra kill, kill, kill Rampage Humilation Eu não posso chegar perto pra dar uma serrada nele porque... Ele ataca Ele ataca Tá limpo Sim 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 Aparentemente ganhamos mais dois soldados e tal Tudo tranquilo Sim Sim Ah, o começo foi treta ali, velho Que eu... Eu ativei dois grupos ao mesmo tempo, cara Eu dificultei a missão Na pressão do tempo Entendi Mas é até bom porque... Senão talvez nem teria dado tempo se eu tivesse ativado os dois grupos ao mesmo tempo pra matar Então deu errado de maneira certa Tudo pronto Peso pesado, apostos Não existe errado se der certo? É, então Ei Não acho que quem ganhar Nem quem perder Vamos ver como eles se saem Nem quem ganhar nem quem perder Vai todo mundo perder Caralho Caralho Esse cara veio motivado, velho Caralho, parceiro Não, vambora, velho Oxe, calma aí Peso pesado aqui Vambora daqui Positivo Bom A boa notícia é que estão seguros Uma notícia Vocês são o que restou do Ecosimpo Vamos, a gente tem uma grande missão pela frente E muita ajuda pra encontrar E o Locustro ali só esperando ele terminar de falar o discurso dele Corra, papai Brabo Batmóvel Foda-se, velho Camarada Ross Pinga Francisca Pinga Darren Pinga Eu vou te contar esses apelidos Ele tá foda, velho Oh yeah, level 3 Primoramento de comboio desbloqueado Tamanho da sua escalação foi permanente e aumentado para 5 tropas Ohhhh